Um ano cheio de sofrimento. Entre as ruínas, os moradores de Gaza expressam a desolação um ano após o ataque sem precedentes do movimento Hamas em Israel, que desencadeou uma resposta sangrenta no território palestino. As forças israelenses bombardearam novamente a faixa de Gaza nesta segunda, coincidindo com o aniversário do início da guerra. A cidade de Gaza foi devastada por contínuos bombardeios e combates entre as forças israelenses e os militantes do Hamas. Entre prédios destruídos ou sem fachada, alguns moradores caminhavam por estradas de terra com montes de entulhos dos dois lados da rua. O sofrimento é muito severo. Não há eletricidade ou derivados de petróleo. Até lenha não há disponível. Comida quase não existe. Há uma falta muito grande de vários tipos de comida. Há muitos tipos de comida que não provamos há um ano. Agora não temos roupas para substituir as que perdemos nos bombardeios das casas. O tráfego é quase inexistente na cidade devido à escassez de combustível. A maioria dos moradores anda a pé de bicicleta ou se locomove com a ajuda de carroças puxadas por burros. De acordo com as Nações Unidas, 92% das ruas de Gaza e mais de 84% das instalações de saúde foram danificadas ou destruídas na guerra. Sem casa, sem filhos, estamos agora dispersos. Nas ruas, sem banheiro ou uma barraca. Em 9 de outubro de 2023, dois dias depois de lançar a implacável ofensiva em Gaza, Israel impôs um cerco completo ao território de 360 quilômetros quadrados, onde viviam 2,4 milhões de habitantes. Um ano depois, Israel ainda não alcançou o principal objetivo, o retorno dos reféns capturados em 7 de outubro. Apesar disso, os bombardeios continuam e a guerra tem se expandido para o Líbano, enquanto a comunidade internacional pressiona por um cessar-fogo e o fim da escalada de tensões. Apesar disso, os bombardeios continuam e a guerra tem se expandido para o Líbano,